Olá, meus queridos, tudo jóia com vocês? Eu estou de volta, deixa eu melhorar o nosso volume para não ficar explodindo no ouvido de vocês. Estamos de volta com o Lá em Casa, um quadro que eu amava de paixão e que, devido, entre outras coisas, ao isolamento social ligado à pandemia, a gente suspendeu. Mas temos agora soluções tecnológicas para voltar a receber alguns convidados especiais dentro da minha casa, porque agora, literalmente, eu estou dentro do meu escritório, na minha casa, do lado de Amorinha, que está aqui do lado de fora. Bom, este Lá em Casa especial não poderia ser mais polêmico. Vocês devem ter visto que, na nossa última live, eu conversei sobre modelos prontos. Eu falei que eu não tenho lá grandes reservas contra os modelos prontos, mas que eu acho que talvez seja mais enriquecedor e seguro fazer os chamados modelos próprios. Você desenvolver o seu modelo textual a partir dos seus talentos, dos seus conhecimentos, das suas facilidades. E aí, hoje, eu trouxe para conversar com a gente, assim como prometido na nossa última live, um convidado que já tem um modelo pronto próprio, autoral. Eu convidei o João, também conhecido como Staff Jana, para a gente fazer um tour pelo texto que ele montou e que é como se fosse uma fórmula textual dele e que ele sempre segue. Então, eu vou chamar aqui o João, a gente vai bater um papo. Ei, João, você está joia? Oi, Jana, tudo bem? E aí, galera? Como é que vocês estão? Ó, gente, o João é famosíssimo aqui, já no YouTube, porque ele está aqui em quase todas as lives. E o João foi convidado hoje porque vocês me pediram para falar sobre o que é um modelo próprio. E aí, eu vou começar já combinando com o João o seguinte, João, pode ser sincero e falar tudo o que você quiser. A gente não combinou as perguntas, a gente só marcou dia e horário para se reunir aqui e conversar com vocês. Ô, João, como é que você chegou nesse seu modelo próprio? Me conta a sua história. Então, eu, como a maioria dos vestibulandos no início da trajetória, eu me rendia aos modelos prontos. Só que chegou uma hora que eu vi que eu estava tão preso àquele modelo pronto que eu estava perdendo a minha autoridade, sim. Eu não estava transpondo a minha autoria no meu texto. Eu estava apenas copiando uma fórmula pronta, com as mesmas palavras, com os mesmos argumentos, e encaixando o tema. E isso eu fui perdendo ponto até um dia que aqui nessa linha eu tirei uma nota horrível e falei, é, realmente, eu vou ter que parar de usar isso. E nos plantões eu comecei a montar o meu modelo pronto, de forma que eu imprimisse a autoria naquele texto, mas, ao mesmo tempo, eu não ficasse pensando em mil e uma coisas na hora de escrever. Eu já tenho um projeto pronto, já sei o que eu vou colocar na minha introdução, nos meus movimentos e na minha conclusão. Mas eu modulo ele de acordo com o tema e de forma que ele continue autoral, sem que eu precise copiar o texto de alguém para encaixar no meu, sabe? Ó, então, vou ter um papo privado com o pessoal ali na outra câmera, só um minutinho. Gente, o João começou muito bem, só que, às vezes, o modelo pronto que ele já tinha ficava meio forçado. Às vezes, o repertório sociocultural não encaixava bem com aquele tema, ou, às vezes, o argumento ficava muito superficialmente desenvolvido. E o que a gente fez nos atendimentos individuais dessa linha? Pegamos esse esqueleto e fomos abrindo espaço para ele adaptar aquele modelo aos temas, aos argumentos e aos repertórios mais específicos. Aí, eu queria perguntar para o João agora, ô, João, qual é, em geral, o grande esqueleto do seu texto? Se você pudesse me falar assim, o meu esquema geral, qual que é? Eu começo, na minha introdução, sempre com o repertório, geralmente, ligado à área jurídica, que é uma área que eu gosto muito, que me chamou muita atenção, e porque eu gosto de montar um contraste. Então, eu falo o que deveria acontecer com o que realmente acontece. Eu coloco o meu repertório na introdução, já mando um contraste mostrando a realidade, e eu gosto de fazer uma tese complexa. Eu gosto de apresentar as causas, as consequências, e antecipar a proposta de intervenção, já na introdução. Depois disso, eu acordo com o tema. Ai, não, pera, porque eu estou com o seu texto aqui na tela. Posso mostrar isso no seu texto? Olha só, gente, lembrando sempre que eu mando esse arquivo para o nosso grupo de Telegram. Aqui, eu vou só fazer os apontamentos gerais. Olha o João fazendo o roteiro de sempre. Ele faz a primeira ou outra área do conhecimento, repertório sociocultural, normalmente jurídico, a gente está falando aqui da desvalorização da pesquisa científica e seus impactos no progresso da nação. Então, ele começa com o repertório jurídico, para falar de uma garantia, algo que deveria ser entregue para os brasileiros. Aí, ele contrasta com o que acontece de verdade no que diz respeito ao tema em específico. Logo em seguida, ele mostra que existe uma situação, um problema, e ele apresenta detalhadamente essa situação, um problema. Eu estou mostrando aqui para vocês os termos, os conectivos, os operadores argumentativos, e a gente tem uma live sobre isso aqui no canal, que ele utiliza para demonstrar essas relações lógico-semânticas. Ele apresenta os obstáculos, e como são dois obstáculos, ele adiciona, e ele fala de onde vem, como se justifica essa existência, causa um, causa dois. E ele falou que ele gosta de tese complexa, olha a tese complexa dele aqui. Ele faz tese por contraste, tese por responsabilização, tese por problematização, e uma breve antecipação da proposta de intervenção. Todos os textos do João têm mais ou menos esse formato. Só que não fica forçado, porque não são frases decoradas, são estratégias textuais preferidas, digamos assim. Ô João, e aí, qual que é o seu movimento quando você está fazendo o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2? Então, eu, para ser coerente com a minha tese, eu continuo com o mesmo movimento de contraste. Só que vai depender muito do que o tema está me pedindo. Se você está me pedindo avanços e desafios, eu vou colocar os avanços, e constratá-los com os desafios no D2. Mas, se você estiver me pedindo causas e consequências, se eu puder fazer esse movimento de causas e consequências, eu apresento as causas do problema, e depois elenco as consequências daquele problema. Tá, nesse texto, eu já coloquei ele aqui na tela, ele retoma o que veio antes, ele normalmente usa esse mecanismo coesivo na maioria dos textos, ele retoma o tema logo em seguida, para a gente ver que a competência 2 está certinha, e mostra que ele vai abordar as causas nesse texto em específico, porque isso se adaptava a essa proposta de redação. Em seguida, ele normalmente põe um repertório sociocultural que vai fundamentar aquela análise, e torna o repertório produtivo. Por quê? Porque ele mostra o que esse repertório tem a ver com o tema. E ele aproveitou para fazer as causas, aqui nesse caso, exigir um grande período de tempo, diante do imediatismo da sociedade atual, e aí ele apresenta um outro aspecto. A partir disso, ele ainda retoma o repertório sociocultural. Uma das coisas que eu mais gosto do texto do João, é que ele faz, brilhantemente, na minha opinião, o ir daí ao final de cada parágrafo. Ele amarra o parágrafo dele com um assim, normalmente. E isso está no meu modelo. Embora eu faça ele de diferentes formas, dependendo de como o texto me pede, mas ele está no meu modelo, porque o meu modelo de desenvolvimento é um só. Eu coloco o tópico frasal, coloco o repertório, busco o argumento, a partir desse repertório, para fundamentar, e já lanço um ir daí no final, para mostrar como aquilo está relacionado com a sociedade, com o tema, por que aquilo realmente é um problema. Então, já está no meu modelo também. E aí, vamos ser pessoas justas. O João é um aluno real, ele comete erros reais. Neste texto, especificamente, eu o penalizei por repetições bobas, como assim, assim, muito próximos, informações e informações muito próximos. Ou seja, você decorar uma estrutura, pode, eventualmente, te conduzir a alguns erros, mas se você tem uma estrutura própria, a gente consegue corrigir esses erros antes de você apresentá-los. E aí, vamos lá para o seu D2. Nesse texto, como ele tinha falado, ele achou que a melhor estrutura era causas e consequências. O que não é o caso de todos os textos, né? A gente tem textos, por exemplo, em que o que mais se adapta é avanços e desafios, contribuições e desrespeitos. Só que nesse texto, em específico, ele percebeu que ele ia fazer causas e consequências. Nesse texto, eu poderia fazer outro movimento argumentativo também. Eu poderia colocar avanços e desafios. Avanços da ciência brasileira com os desafios que ela enfrenta para ser valorizada. Posso colocar as contribuições da ciência para o Brasil e quais desafios ela enfrenta para fazer essas contribuições. Então, assim, quando você pega um modelo pronto, você não consegue fazer esse movimento dependendo do argumento que você tem. E aí, é interessante que a gente tenha mesmo uma certa diversidade de oportunidades. Então, você vai adaptando as estratégias, a temática, às vezes até mesmo ao seu nível de domínio sobre o tema. Então, por exemplo, talvez o João, não estou falando que necessariamente foi isso que aconteceu, mas talvez o João tivesse dificuldade para elencar avanços no que diz respeito à ciência brasileira. Aí, ele não vai fazer os avanços, ele vai fazer causas da desvalorização e consequências. Então, você vai optando pelas estratégias mais adequadas, não só ao tema, mas ao seu domínio do tema. Beleza, voltei aqui só para a gente mostrar o que ele faz no desenvolvimento 2. Ele mostra, ó, estou fazendo a consequência. Ele fala da consequência 1 que tinha sido prometida lá na introdução. Ele aproveita e faz uma outra área do conhecimento, uma das melhores outras áreas do conhecimento, na minha opinião. Eu até esqueci de marcar no plantão que eu dei para ele. Então, deixa eu até colocar aqui. Isso é uma outra área do conhecimento. Ele, em seguida, retoma o tema, né, porque ele vai colocar uma outra consequência. Então, ele precisa retomar o tema. Ele explica o fenômeno, porque ele usou uma expressão que talvez não seja de amplo conhecimento da sociedade brasileira e dos corretores brasileiros. E ele ainda põe uma outra área do conhecimento. O João foi super ousado. Ele usou como área do conhecimento um produto, né, que é um produto da modernidade, da contemporaneidade, que é o podcast. Só que se o corretor não entendeu ainda o que ele queria defender nesse texto, ele retoma e sintetiza tudo o que ele fez ao longo do desenvolvimento dele. Ele ainda aproveita para retomar o primeiro repertório sociocultural que está lá na introdução e fortalecer o projeto de texto. João, e a sua proposta de intervenção? O que normalmente você faz? Então, eu normalmente não me sobra muito espaço para proposta de intervenção. Eu sou uma pessoa que faz proposta de intervenção com quatro, três linhas. Assim, eu sei que isso não é tão seguro, mas é o que dá para fazer. E eu geralmente, às vezes, eu coloco um gancho, mas não é sempre, porque eu fico com medo de não sobrar espaço. E esse gancho, eu reúno todas as informações que eu defendi nos dois primeiros, nos outros três parágrafos, que é a introdução e os desenvolvimentos. Depois, eu venho com um objetivo, coloco um detalhamento, às vezes coloco um detalhamento no objetivo, já trago o agente, a ação, um detalhamento e finalizo com o meio. É sempre esse. Eu nunca mudo, porque é o que está funcionando para mim e é isso. Eu não gosto de ficar brincando demais não, sabe? Perfeito. O João é uma pessoa que escreve bastante, digamos assim, e com muita frequência não sobra espaço para fazer uma proposta de intervenção super enorme. Não tem problema não. Ele tirou 200 na competência 5 em quatro linhas. Ele fez o mínimo necessário para tirar 200. E uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês, ele não decorou uma proposta de intervenção que ele usa em todos os temas. Ele tem uma estrutura básica que ele preenche dependendo da problematização apresentada. Por quê? Uma das exigências da competência 3 é a coerência interna. Os problemas criados precisam ser coerentes com as propostas apresentadas. E o João faz isso maravilhosamente bem, por quê? Ele tem um esqueleto de proposta e ele vai adaptar esse esqueleto ao tema e à argumentação que ele apresentou. João, o nosso vídeo está quase chegando ao fim. Tem algum recado, dica, sei lá, abra seu coração para os seus colegas vestibulados. Então, o recado que eu dou para quem fica muito preso a essa questão do modelo pronto, ou fica com medo de, tipo, ah, vou fugir do modelo pronto e não vou conseguir escrever. No início não vai ser fácil. Não vai ser fácil sair do modelo pronto e ir para o seu modelo próprio. Não é um negócio que vai dar a noite para o dia. Mas vai te facilitar muito na hora da prova. Porque, por exemplo, tem alguns termos que às vezes a gente encontra em textos prontos, em fórmulas textuais que você acha na internet prontos, que, assim, eles são muito eruditos e a gente não usa eles no dia a dia e corre o grande risco de eles não serem coesos com o nosso período, com a nossa estrutura. Porque, imagina, você está querendo fazer uma conclusão, você vai lá e coloca um termo de qualquer outra natureza, você vai, assim, com o perdão da expressão, se ferrar na competência 4. Então, uma coisa que seria ótimo para você se tornou horrível. A gente não precisa ficar usando esses termos eruditos, essas coisas prontas. Você tem capacidade de escrever, você tem capacidade de argumentar com seus colegas, assim, no seu dia a dia. Então, é só você transpor essa argumentação que você usa no seu dia a dia para o seu texto. Você não vai pegar uma fórmula pronta para discutir com o seu colega, se para argumentar com ele. Então, assim, confie no seu taco. Ó, eu coloquei aqui na tela, enquanto você ia falando, alguns termos meio considerados eruditos, mas que eu já vi dar ruim, como vocês jovens falam, em redação. Já vi aluno usando outro sim, num contexto em que não estava adequado outro sim. Já vi o não obstante e eu já vi também uma palavra que eu sei que você adora, João. Eu coloquei aqui, como exemplo, a palavra fulcral. Eita! Queima tem as centros brothers. Queima tem as centros brothers. Bom, João, eu queria te agradecer pela disponibilidade, pela paciência, pela parceria, e eu queria te convidar para você voltar sempre que você quiser. Só me chamar que eu venho. Só falar que vamos lá. E aí, jovens, voltando para a nossa outra câmera, o João está aqui e eu estou convidando vocês. Como vocês acham que vocês poderiam participar do canal? Que tipo de conversa a gente poderia ter aqui? Quem que vocês gostariam que eu convidasse? Professores, para falar de quê? Alunos, para falar de quê? Autoridades nos mais diversos assuntos, para falar de quê? Aproveita, deixa aqui na caixa de comentários a sua sugestão para o nosso próximo lá em casa. E se já está por aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um beijo e eu devo dizer que foi uma delícia essa visita. Aproveita, deixa aqui no canal e ative o nosso 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 canal.